Cantei a minha predileta, quis ir onde nunca estive Veloz nem sei se uma seta a debruar um declive Cantei a minha predileta, quis ir onde nunca estive Veloz nem sei se uma seta a debruar um declive Deito caras numa rua, com um rio ali aos pés E uma cobra se minoa, olhar para as marés Tropecei os caracóis, desnoitadas em cafés Muitas ruas, tantos sóis, a conduzir as chaminhas Bicicleta cor-de-rosa, bicicleta cor-de-rosa Bicicleta cor-de-rosa, bicicleta cor-de-rosa Bicicleta cor-de-rosa, bicicleta cor-de-rosa Bicicleta cor-de-rosa, bicicleta cor-de-rosa Vinha numa bicicleta, a debruar um declive Depois da curva uma reta, rio não me contive Cantei a minha verdileta, quis ir onde nunca estive Veloz nem sei se uma seta a debruar um declive Vinha numa bicicleta, cor-de-rosa já velhinha Para que lado fica a meta? Perguntei a uma andorinha, respondeu-me tão direta Fez no astro uma voltinha, pedalei como atleta Fiz da sua rota a linha Bicicleta cor-de-rosa, bicicleta cor-de-rosa Bicicleta cor-de-rosa Rosa, bicicleta cor-de-rosa Rosa, bicicleta cor-de-rosa Aplausos